O Internacional joga uma partida importante contra o Flamengo e quer fazer bonito mesmo com os reservas. Eu imagino um time do Internacional peleando, porque reserva quer lugar ao sol. O clima é outro, o Internacional vem de sequência de vitórias na Libertadores da América, o Inter eliminou o River Plate, o Inter está por eliminar, se empatar com o Bolívar na terça-feira, o Internacional teve uma vantagem jogando na altitude, todos os ingressos já foram vendidos, aliás o Inter pretende chegar, terminando essa fase, a 130 mil ingressos, chegou agora a 119 mil, o Internacional quer recuperar a hegemonia em quantidade de associados no Rio Grande do Sul, 130 mil é o achado, quer dizer, essa diretoria apedrejada do Internacional estará recuperando a pujança do clube, também na quantidade de sócios, mas é preciso passar pelo Bolívar, é preciso entender o momento, e é preciso entender que o Internacional hoje tem seis jogadores convocados. Dois para a Seleção Sub-23, Ener Valencia no Equador, Arangues no Chile, Roche na Seleção Uruguaia, e o Internacional ainda poderia ter mais Nico Lopes e tem o Johnny na Seleção Norte-Americana. Então tem três brasileiros, só que o Johnny também tem dupla cidadania, e três estrangeiros que estão no clube. E a quantidade de estrangeiros deu também ao Internacional uma maior coragem de enfrentamento na Libertadores da América. Ingressos esgotados, como já se sabia, não sei nem por quem vendem a possibilidade de no sábado ter venda direta para quem ainda não é sócio. Nunca tem venda para não sócio, só em jogos médios, senão só sócio entra no clube. Então tem que se associar, vai fazer o quê? Senão não vai entrar nunca mais no Internacional. Gabriel Carvalho, que é do Augusto Nogueira, o empresário, tem 16 anos, assinou contrato profissional e dizem que é uma maravilha. Na prática, não pode ser esse do Grêmio, Pedro Lucas, que foi lá para o Ceará e também não deu certo. Chamavam de D'Alessandro no Grêmio. Então tem que provar, não adianta dizer que é bom. Mas já assinou contrato, está tudo certo. O Cudê está suspenso, tampouco se sabe se vai ao Rio de Janeiro, mas eu acho que tanto faz como tanto fez, né? O Cudê está suspenso, vai ficar o Lúcio González na beira do campo. O Internacional mudou a estratégia, o Internacional contra o Bolívar jogou pelo resultado, mudou jogando com três zagueiros e tendo toque curto. Então, contra o Fortaleza, reservas, mas com outra filosofia. Contra o Bolívar, uma filosofia, uma terceira agora contra o Flamengo. É isso. O Internacional está ganhando dinheiro com repasse de jogadores, especialmente com o Vinícius Tobias, lateral-direita. Ativo, eu e você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Eu não vivo sem o meu ativo. 0800-003-1500. Maxi Econômica e as vitaminas. Por exemplo, vitamina D, 2 mil na Maxi Econômica. Maxi Econômica tem a terça máxima, com genéricos que vão até 90% de desconto. E tem também, nas vitaminas Ion Wellness, por exemplo, cafeína. Maxi Econômica Farmácias. KTO. Aposte para se divertir. Aposte para ganhar. Aposta só acima de 18 anos. KTO.com Para você apostar, KTO Underline Brasil para tirar as dúvidas. Código HASH para você ganhar 20% de reaplicação na próxima aposta. Zé Pneus, o maior autocenter do Rio Grande do Sul. Revisa 30 itens do seu automóvel de forma gratuita. Mas pela assessoria, Dr. Milton Matana, assessorando mais de 100 prefeitos Brasil afora. Ligue 30 950 588. Evidência. Terceirizar é evidente. Com evidência. Condomínios, empresas, clínicas, comércio em geral, escolas. Ligue. Fale com Leandro. 99 018 7107. Exclusiva revestimentos e acabamentos. Porcelanatos, pisos, laminados, metais, persianas. 12 vezes sem juros. Arroba exclusiva pisos e acabamentos. New York Móveis. Especializada em móveis sob medida. Residenciais e corporativos. Faça orçamento.